O que é o professor Marcelo Velo Sousa? Teve vários momentos mais dramáticos, outros mais marcantes. Os domingos à noite com o professor Marcelo Velo Sousa foram os momentos mais marcantes da minha vida, de profissional, pelo impacto que tiveram, pela personalidade que era, pelos momentos que vivemos ali, pela forma como também aquilo acabou por se transformar numa marca. Hoje passa muita gente e já saí da TV há 6 anos e ainda me falam muito daqueles momentos com o professor Marcelo. Portanto, esse foi o momento de longe mais marcante que tive na minha carreira.